Olá gente, boa noite. Eu sou o Marco Xucarroi, estou aqui de volta mais uma vez. Após duas horas que nós conversamos, acabei de iniciar a Lara. Tudo bom, Lara? Tudo bem. Então, Lara, fala um pouquinho aí como é que foi todo o processo que chegou até o método Xucarroi. Como é que foi, como é que foi a tua trajetória? Fala aí, dá uma entradinha aí. Eu tirei a habilitação, mas enfim, achei que depois da autoescola eu não estava pronta e nunca dirigi. Passei quatro anos habilitada, sem dirigir, me virava com transporte público, fingia que não via. E aí cheguei em Recife, precisei de carro e aí como é que eu vou resolver meu medo? Procurando na internet, eu achei o método Xucarroi e entrei em contato. Hum, então assim, chegou a procurar outras ajudas, já teve aulas extras alguma vez? Ou já decidiu procurar o povo certo? Eu já decidi porque eu li várias reportagens, vários depoimentos. Aí eu falei, ah, ok, então isso aqui as pessoas falam a respeito, tem referência. É, certo. E como é que foi, assim, o que é que você viu de diferente, assim, que você agora comprovando, né, todo esse efeito? Fala aí. Eu acho que, primeiro, a gente conversou sobre pra que cada coisa serve, né, então isso já deixa a pessoa mais segura, ela entende porquê e o que ela tá fazendo. Depois a gente treinou bastante cada coisa, tipo, não é aprende e vai fazendo, não. Treina zilhões de vezes até você ganhar segurança. Eu acho que é isso, a diferença é o tempo que eu tenho pra ganhar segurança. Muito bem, e em relação a, assim, a você já estar aqui, né, que, assim, saímos há duas horas atrás, né, uma coisa que você já saía assustada, né, e hoje a gente já pegou até trânsito, não foi? Pegamos um freto de trânsito e o efeito é rápido, né? Não, foi muito legal, foi super rápido, evolução e tanto. Você acha que tá no caminho certo agora, né? Certo. Pronto, então, gente, é isso aí. Eu quero que vocês sintam, né, a quem estiver assistindo aí, pra você sentir que o efeito desse método, ele é rápido, tá? Então, eu estou aqui aguardando vocês, tá? Entrem no site, que é o www.sosdirigir.com.br Façam o seu contato, tá? Que eu vou resolver o teu problema, ó. Tá bom? Vou fazer você dirigir. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Pronto.